Aqui é a área do jeans masculino, a partir de R$ 69,90, olha o visual das peças, olha. Aí nós vamos ter vários modelos, tá? Olha, tem preços de R$ 79,00, uma variedade muito grande, olha, tem marcas da Iodice também, olha. Aqui é uma variedade muito grande de calças também. Aqui, como ele falou, a partir de R$ 69,00 você vai ter preços de calças até R$ 159,00, tá? Você vai ter até o R$ 48,00, do R$ 36,00 ao R$ 48,00, tá? Vale muito a pena, gente. Isso aqui, 50% de desconto, tá bom? Eu estou vendendo à distância, despacho por Sedex, ou pessoalmente agendando comigo aqui no Outlet.